Música Pontualmente 20 horas, boa noite pra você que está ligado aqui na TV Beltrão, sejam todos bem-vindos, está no ar o nosso debate esportivo Noite de terça-feira vamos destacar o nosso Cressol Marreco Futsal que está na semifinal do Campeonato Paranaense Depois de ter passado por cima do Foz do Iguaçu, vitória pra quem não viu o jogo e apenas acompanhando e sabendo do resultado Imagina que foi um jogo muito fácil, mas não foi não, apesar do placar de 7 a 2, o Foz está eliminado, o Cressol Marreco está classificado Francisco Beltrão no Futebol Jogos da Juventude conquistou um título inédito, o Beltrão foi campeão em São José dos Pinhais Daqui a pouco nós vamos repercutir e nós vamos também conversar com os destaques, com o professor e também o artilheiro da equipe Por falar em artilheiro da equipe, vamos apresentar de imediato o Rodrigo de Souza, 5 jogos, ele marcou 8 gols, uma campanha invejável Parabéns Rodrigo, o título que vocês têm que continuar comemorando ainda alguns dias, né? Boa noite Boa noite, boa noite a todos que estão assistindo É, é assim, não tem como explicar o seu desejo de tu fazer um gol numa final, de você estar disputando o campeonato, de você ficar campeão É um... não tem como te explicar mesmo Tá certo, então daqui a pouco nós vamos ver lances, inclusive, gols, a festa da moçada lá em São José dos Pinhais Na vitória depois do empate normal em 1 a 1 nos pênaltis, Beltrão conquistou o título João Felipe Muniz, preparador físico e auxiliar técnico da equipe Tudo bem, João? Parabéns, que conquista, hein, amigão? Boa noite, Ademir, boa noite a todos os telespectadores Um grande prazer estar aqui no programa de vocês É, é difícil falar como o Rodrigo falou, né? É... um campeonato que a gente, ano passado, chegamos na final Perdemos para o time de Londrina Mas o trabalho continuou, a luta não parou E esse ano, de consecutivo, chegamos na final e ganhamos E hoje somos o melhor time do Paraná Eu convido você para continuar com a gente Lembrando que hoje ainda nós temos horário eleitoral gratuito O último na terça-feira, né? A partir de semana que vem volta o normal E hoje o programa vai ser em dois tempos Nesse primeiro bloco nós vamos até às 20 horas e 30 minutos Depois a gente libera o espaço aqui para a propaganda eleitoral gratuito E nós vamos retornar, então, às 20 horas e 50 minutos Para aí sim a gente trazer todas as emoções da final Praticamente do jogo que valeu como se fosse uma final Entre Cressol, Marreco, Futsal e Foz e Iguaçu Primeiro jogo lá em Foz 2x2 E aqui em Beltrão o Cressol orgulhou a equipe do Foz Do técnico Fabinho, ex-técnico do Cressol pelo placar de 7x2 Mas antes nós estamos recebendo aqui a Solange da Rede Leve Mais uma vez, marcando presença, trazendo novidades Boa noite Solange, seja bem-vinda O que é que você traz de novidades nesta terça-feira, tudo bem? Tudo bem, boa noite Ademir A gente veio falar essa semana do tênis Mizuno Para quem gosta de fazer caminhada, para quem gosta de fazer corrida Fazer academia, fazer exercício físico A gente veio falar um pouquinho do tênis Mizuno Que chegou que ele tem amortecedor, ele reduz o impacto Então assim é muito importante para quem gosta de praticar exercício É um tênis muito confortável e também muito bonito Pode ver que a gente está em um tênis bastante, em uma linha muito colorida Amarelo, rosa no feminino Preto com verde, rosa, masculino vermelho O grafite, grafite com vermelho, cinza Então assim são várias cores Para todos os gostos, vários modelos Para você que gosta de praticar exercício, fazer academia Vem para qualquer uma das nossas Leve Calçados e a Leve Cidade Norte A gente vai estar disponibilizando para você o Mizuno Para você estar fazendo academia, fazendo corrida Que é um tênis que é adequado, né Ademir? Você sabe que hoje em dia para fazer academia Você tem que estar usando um tênis adequado Que não venha prejudicar a sua saúde Que vem em primeiro lugar quando você faz exercício e faz academia Qual que é a diferença do tênis de passeio, por exemplo E o tênis para corridas, para praticar exercício? O Mizuno que diferencia ele é o amortecedor Que ele reduz o impacto quando você pisa no chão E quando você está fazendo uma corrida Que você vai dar aquele impacto no chão Ele reduz Então isso ajuda na parte da sua saúde E do exercício do corpo, né? Então assim, um tênis para o dia a dia Não tem a necessidade de você ter amortecedor Mas para você que gosta também De ter um tênis confortável para o dia a dia Para o trabalho O Mizuno também é adequado Para você que fica em pé o dia todo Trabalha oito horas Também você pode estar utilizando o Mizuno Porque é um tênis confortável Que você vai estar trabalhando o dia todo E não vai se arcançando tanto Então você vem para a Leve Você compra o seu Mizuno Naquele crediário especial Dez vezes Doze vezes nos cartões de crédito E cheque direto para maio do ano que vem São cinco lojas em Beltrão Aonde que encontra na I5 ou não? Na verdade em Francisco Beltrão Então você vai estar encontrando na Leve Calçados do Centro E na Leve Cidade Norte Que é onde a gente trabalha com calçado e confecções Lembrando também, Ademir Que a gente trabalha com a linha Fitness Que é a linha Academia Você que gosta de fazer academia Que pratica exercícios Além do tênis A gente também disponibiliza toda a linha Fitness E linha Academia Na Leve Confecções Na Leve Calçados E na Leve Cidade Norte Solange, muito obrigado por ter vindo Até terça Até terça Horário normal na terça-feira Obrigado então a Solange e a Rede Leve Você não pode perder essas ofertas São dez vezes toda a linha de tênis Mizuno Para você que gosta de malhar O lugar certo para você comprar Com qualidade, economia, bom preço E grandes prazos Na Rede Leve aqui em Beltrão Nós vamos para o intervalo Na sequência nós vamos ver Mostrar as imagens A festa dos meninos Aqui de Beltrão Campeão dos Jogos da Juventude Em São José dos Pinhais Nós voltamos já Abertura 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 Abertura